O mercado pet brasileiro é um dos maiores do mundo, perdendo apenas nos Estados Unidos. Estamos com em torno de 140 milhões de pets, entre eles cães, gatos e animais de companhia e outros animais de companhia. Com potencial socioeconômico extraordinário no aspecto da socialização e da saúde única com relação a esses pets. De qualquer forma, a Novo Oeste criou o curso de clínica médica e cirúrgica em pequenos animais, com a finalidade de capacitar e orientar melhor esses médicos veterinários recém-formados ou em formação, ou que já estejam formados no desenvolvimento das suas qualificações para esse mercado. Desde anestesiologia, oftalma, dermato, com professores extremamente capacitados, tanto da nossa região, região centro-oeste, quanto das diversas regiões do país. São doutores, são mestres, clínicos, como eu e como você, com a necessidade de conhecimento, com a necessidade de crescer mais, com a necessidade de responder a esse mercado, a esse potencial, esse potencial de desenvolvimento que todos temos e que buscamos na medicina veterinária. Além de toda essa equipe de professores e mestres, doutores, vamos contar com uma equipe toda de apoio, facilitando as visitas técnicas, facilitando as nossas aulas práticas em clínicas de renome e com um vasto material de qualificação, instrumentalização, juntado à efetivação de conhecimento. Assim, venha fazer parte conosco nessa busca de conhecimento, nesse crescimento profissional, nesse desenvolvimento e qualificação do ser profissional. Obrigado.